Eu espero que venha algo melhor, mas eu não sei o que pode vir de melhor de uma lei que quer claramente tipificar o movimento social como crime. Eu repito, o que está ocorrendo é uma onda crescente, é uma tentativa crescente, melhor dizendo, de criminalização dos movimentos sociais. É tentar colocar no canto do ringue os movimentos sociais. Isso é inaceitável, é um retrocesso em nossa ordem democrática.